Nem mesmo prolongado, condiciona a dinâmica dos trabalhos para a melhoria dos acessos ao novo aeroporto internacional de Luanda. A empreitada que decorre em várias frentes, soma e segue, segundo a diretora provincial de Luanda do Instituto de Estradas de Angola. Nós temos 33 quilômetros na Via Expressa, mais 25 quilômetros na Deolinda e ainda temos 14 quilômetros de manutenção e conservação na Pedra do Castro, no Vandonelloi, 6 quilômetros no Patriota e mais 7 quilômetros no Futum Cabolombo, sem falar dos 21 quilômetros de vias novas que nós temos do Quimbango até a Via Expressa. A Fidel Castro, certamente a mais movimentada, a parda de Olinda Rodrigues, tem os trabalhos a ritmo avançado, no quadro do estabelecido para esta primeira fase, onde estão já a ser acautelados os procedimentos técnicos para o metro de superfície. Nesta primeira fase são 16 quilômetros, numa extensão de 16 quilômetros. Na segunda fase nós vamos executar ela no seu todo, os 55 quilômetros de vias de serviço, depois a ampliação para três faixas, hoje temos duas faixas, vamos ampliar para três faixas e vamos deixar a parte central para a construção do metro de superfície. Está igualmente prevista a construção de 15 pedonais e a reabilitação de 20. Nós temos 7 na de Olinda, mais 8 na Fidel Castro e temos mais 20 pedonais por reabilitar. Sou um exemplo de uma zona que causa muitos constrangimentos, ali ao lado do viaduto do Zango, ali no Alimento Angola, que nós retiramos uma pedonala em 2017, vamos colocar ali. Na zona do antigo controle do Benfica também vamos colocar, então nos próximos meses vamos ver ali, de vez em quando, a interrupção, desvios de trânsito, exatamente para a colocação das novas pedonais. A segunda circular de Luanda não está fora de questão. Rosária Quiala assegura que os estudos preliminares estão em fase de conclusão para o seu arranque. Nós estávamos a prever uma estrada que passasse pelo Zango 8.000, mas precisamos entender que nós estamos em uma cidade aeroportuária e temos questões de segurança na proximidade de estradas perto do aeroporto. A segunda circular, ela é uma estrada já programada, que vai Ramiro, Funda, até a 100. Ela liga 100 a 100, passando pela 230. Nesta sexta-feira, um grupo de figuras públicas foi constatar de perto o que já existe e o que está a ser feito. Silvio Nascimento e Lisliana Pereira mostraram-se maravilhados com o que viram. Olha, como angolano, eu sinto-me mesmo muito feliz porque, na verdade, nós precisamos mais de comunicar. Porque quando nós não sabemos das coisas que estão a ser feitas, todo mundo acredita que não está a ser feito nada. E hoje, o que eu vi, até meia culpa, fiquei envergonhado, mas envergonhado de forma feliz. Por quê? Porque tem muitas infraestruturas que foram criadas e as infraestruturas não nascem da noite para o dia, nascem durante alguns anos, algum tempo. Foram criadas para se criar acessos mais fáceis para aqui. Quando nós pensamos no aeroporto, numa zona tão distante, nós pensamos no constrangimento de que é chegar até aqui. Mas o que nós vimos, onde nós fomos desde a estação do Bungo, passamos pela estrada de Catete, passamos por outros sítios que dão acesso a essa infraestrutura, nós percebemos que a Angola está a crescer e que o país vai melhorar com o passar do tempo. O aeroporto é uma porta de entrada para o país, é uma porta nossa também de saída para o mundo. Portanto, é importante que não só o aeroporto seja funcional, mas também todas as vias de acesso às infraestruturas que estão a ser criadas. Tive a oportunidade de ver na estação do Bungo o nosso comboio, que vai chegar até ao aeroporto. Portanto, quem vier da cidade pode ir direto para dentro do aeroporto, às vias de acesso. E o próprio aeroporto, que é uma estrutura monumental, é um orgulho para todos nós angolanos termos uma estação aeroportuária deste porte, que não deixa de ver nada no mundo. Eu estou realmente muito feliz. Espero que possamos todos nós contribuir para que este aeroporto seja funcional, para que possa ser uma porta de entrada de Angola para o mundo. E com certeza vai ajudar em muito no desenvolvimento interno do nosso país. Entre as várias empreitadas já concluídas neste processo, está o nó de acesso ao novo aeroporto, com uma extensão de 4,4 quilómetros. E com certeza vai ajudar em muito tempo.